Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu peguei essa caixa aqui de Halloween que a gente vai levar para uma mansão Se eu conseguir, vamos lá abrir galera Gente, vamos abrir para ver as caixas que vieram Apenas uma galerinha É bem aqui Eu vou pegar um boneco do jogo, gente, que eu não tenho mais personagens, gente Eu escolhi todos Vou fazer até uma bebezinha Gente, ignora essas roupas aqui porque eu gosto muito de jogar Battleworld Mas eu tirei todos os personagens que eu tinha Gente, olha a cidade da Battleworld Toda tem a Halloween Gente, tem até uma mão aqui Ah, vocês viraram mãos Legal Aqui, gente, estão entrando na mansão Gente, tem duas cunhas aqui do nada Gente, o que aconteceu? Gente, do nada apareceu aqui duas clones Deixa eu apagar aqui duas bonecas Deve ser, gente, porque antes eu tinha duas personagens Aí ficou só a capa das personagens Tá, gente, deixa eu ver o que eu pego Quem que eu vou ter a caixa mesmo, gente Gente, se eu perder a caixa de Halloween, gente, eu ia ficar muito brava Ah, era com essa menina aqui Ai, gente, estou muito animada Gente, olha o tanto de coisa aqui, velho Amei Antes, gente, eu vou fazer só uma boneca Eu vou pegar uma boneca Eu vou fazer uma boneca Pra nos ajudar aqui A fazer Eu vou fazer uma boneca mesmo Só pra nos ajudar rapidinho E, gente, eu já Tá, gente, terminei a bonequinha Agora vamos pegar ela Gente, ela ficou mais no tema carnaval Mas tudo bom Eu fiz uma boneca assim Gente, ela está parecendo a Ariel, né, gente Com esse cabelo Tá, mas ignorem Porque foi a única Porque foi o jeito mais rápido que eu consegui fazer, gente Que que é isso? Abóbora Abrobra Abóbora Não sei falar direito, gente Abóbora Abóbora Consegui falar, gente Desculpem, gente Que eu não sei falar direito abóbora Ela come Acho que é pra esculpir As abóboras Gente, que que eu faço com essas abóboras? Eu sei lá o que eu vou fazer com elas Vou deixar aqui enfeitando Deve ser de enfeite Deixa eu ver o que tem mais aqui Que isso? Ah, aquela sacola que a gente fala Doce ou travessuras Né, galera? A gente toca com a campainha e fala Doce ou travessuras Só que, gente Aqui no Abóbora World A gente não vai fazer isso Tem que ter meus baldes de doce que a gente fala Doce ou travessuras Que isso? Ai, gente Eu pego um negócio e não consigo mais pegar Vamos colocar mais pra cá, gente Pra eu quero ver Mentira Que que é isso, gente? Deixa eu pegar minha boneca Dá pra tirar foto? Vou escolher um Meu Deus Esse ficou mais engraçado Que eu vou colocar a cola aqui na mão dela Deixa eu botar aí Ver esse daqui Uau Deixa eu ver todos Gente, isso tá muito engraçado Quero ver esse Ah, o lobo, gente O Ivano E esse Ah, hipnotizado Eu vou ir com esse Deixa eu ver aqui Não amei, gente Deixa ali de enfeite Deixa eu ver o que mais tem aqui dentro Uma tesoura Será que é pra as abóboras? Deixa eu ver Deixa eu ver se funciona com a abóbora É pra fazer lanterna de abóbora, galera Fazer essa Oh, gente Pra enfeitar a casa Vou fazer com Com essa outra aqui que eu peguei Fazer abóboras Ai, gente Eu amei Vou deixar elas aqui Que que é isso? Deixa eu ver se dá pra usar aqui Lanterninha, gente Que bonitinha, gente Eu acho que é lanterna Roda uma de abóbora Que a abóbora é o símbolo principal do Halloween Ai, gente São lanternas voadoras Que voa Mano Eu vou fazer aqui Aurema aqui fora Deixa eu pegar aqui Pegou uma ruma Que eu vou fazer um monte, gente Uma de morcego aqui Gente, por que não tá voando? E agora? Será que é só a de abóbora que voa? Não sei Também tem um livro aqui, gente Deixa eu ver se dá pra usar aqui também Gente, eu vou fazer isso daqui Eu não sei o que que é Acho que é um tapete Gente Que isso Um balãozão Ficou lindo aqui Gente, é muita coisa Que eu nem sei se eu vou conseguir Fazer tudo nesse vídeo Colocar essas caveirinhas aqui na água Pra ficar Pra dar o tom de Halloween Com essas caveirinhas aqui Pra dar o tom de Halloween na piscina, gente Que eu achei bem legal Que dão bem um tchum de Halloween O caldeirão da bruxa, gente A gente vai colocar bem aqui na cozinha Isso aqui a gente vai colocar aqui Gente, paga que vai ser a área das fotos Vou pegar essa fantasia, gente E vestir nela Deixa eu ver isso aqui Uau Meu Deus O alcinho de cachorro Lá, pega um osso pra gente brincar com o cachorro Tudo bom Ok A máscara Olha, gente Uma caveirinha Que isso? Cupcakes? Deixa eu ver se é um cupcake É, gente Um cupcake Também fica lá na cozinha Gente, eu tô amando Essa casa Mal assombrada Colocar bem aqui em cima Será isso aqui, gente? Que ninguém nunca comeu No Avatar World, gente Acho que eu já dei pra uma boneca Que eu tive aqui pra comer Mais um caldeirão de bruxa Só que esse daqui é doce de Aqueles olhinhos Que eu já vi, gente Aqueles Esses daqui são aqui de comestível Ah, acho que esse daqui não dá pra fazer não Acho que é só pra comer mesmo Deixa eu ver se isso aqui Fazer aqui com esse Eu vou pegar esses balões Eu vou botar eles bem aqui Eu tenho que fazer vários deles Pra dar um tcham de... Ah, fiz o errado Vou botar aqui mesmo Deixa eu ver se agora eu acerto Ai, gente Eu perguntei na minha roupa O que você quer É colocar aqui mais A lanterna de moncego Ai, gente Tô amando Ai, eu amei, gente Como tá ficando Ai, tá ficando muito linda Ai, meu Deus Tô amando Só vou colocar mais alguns Aqui fora Só vou colocar aqui mais um Porque tem outro ali Esse Eu vou colocar só um aqui Na cozinha Ah, gente Esqueci de fazer Aqui Tudo bom Colocar bem aqui Amei Gente, agora eu quero ver O resto que tem aqui dentro Que isso? O morceguinho, gente Que bonitinho O morcego dormindo E depois ele veste uma roupinha Olha, gente Ele trouxe aquelas Coisas aqui, gente Daquelas Fantasias de morcego Amei Ele dá isso pra gente Se a gente abrir e fechar ele Amei Se você achar roupa de vampira Eu boto aqui nela Aqui, gente Tem roupa de Frankenstein Gente, é tanta roupa De neném, gente Gente, a gente vai ter que fazer um bebê nesse vídeo Eu vou ter que lavar essa caixa lá em cima Porque essas prateleiras, gente Tem que ficar lá em cima No quarto Por quê, gente? Pra o bebezinho Que a gente vai fazer um bebê nesse vídeo, gente Tem roupa de bebê Vai ter que ter um bebezinho Ai, gente Eu acho que não sei se vai caber tudo Não vou colocar só essas aqui por enquanto Gente, é muita roupa de Halloween Muita roupa festiva pra Halloween, gente Eu nem sei se vai caber todas essas prateleiras É tanta Que eu nem sei se vai caber Ai, gente, tô amando Deixa eu ver aqui Esse daqui que tá sem roupa A gente vai tampar todos esses guarda-roupas Que estão aqui, gente Porque eles não vão dar espaço As roupas dos bebês, gente A gente vai colocar aqui em cima Ai, gente Que coisa mais fofa A roupinha dos bebezinhos Eu só vou deixar aqui uma pra Essa daqui vai ser a única Que a gente vai deixar pra De roupinha de bebê Que vai ficar todas as roupas Que caberem pros bebezinhos, galera Ai, gente Gente, vou ter que fazer um bebê nesse vídeo Que tá tudo tão bonitinho, gente Pro bebê Tanta coisa fofa Acho que essa aqui que é a roupa do vampiro De vampiro Deixa eu vestir nela Essa daqui Ai, gente Eu amo Halloween Vocês Como é que tem nos comentários Quem gosta do Halloween Eu amo Gente, essa roupa tá meio estranha Tá cabendo direito aqui O que é isso aqui? Uma roupa, né? Eu não sei Tem mais roupa aqui Meu Deus É muita roupa Gente do céu Coloca A gente não vai colocar todos os armários ali Não É que vai ter que ter Vai ter que colocar alguns ali, gente Que tanto armário Que o jogo botou Que o Avatar World botou, gente Que eu nem sei se vai caber todos aqui Gente, eu acho que a gente vai demorar Que esse vídeo vai ser bem grande De tanto guarda-roupa Ainda mais que eu escolhi uma casa gigante Né, gente E, gente Quem tá aí vai aproveitando pra deixar o seu like Se inscrever no meu canal E ativar o sininho Tô achando que quem tá vendo esse vídeo Já até se esqueceu do like Deixa eu ver aqui O que que eu vou colocar aqui, gente Aqui As brisilhinhas da boneca Que eu fiz aqui Ai, gente Tô amando essa casa Tá muito linda Aqui é só uma estantezinha Que eu coloquei Vou pegar mais coisa lá embaixo Já Tá, gente Voltei aqui com mais coisa Mais uma prateleira Que eu vou deixar aqui Em cima Que eu acho que é uma roupa Será que é bem? Acho que é de bebê, gente Tá entrando na minha boneca Gente, eu vou deixar um berço Gente, olha que berço de Halloween Mais chique Gente, eu amo esse berço Esse berço de Halloween Mais uma roupinha de bebê, gente Mas quanta roupa de bebê, Jesus Pra ter um Frankenstein de Enem Aqui Mais uma prateleira Que eu vou colocar aqui Tem outra aqui Vou deixar bem no cantinho Um carrinho de neném Gente, a coisa mais fofa Do mundo Ai, gente Tô amando essa casa Colocar aqui algumas Algumas coisas aqui Acho que eu vou pegar Essa outra estante Colocar aqui, gente Também Deixa um pouco mais pro lado Colocar uma aqui E uma aqui Aí, gente Aqui tem tanta Que aí tem mais espaço Pra guardar Bem aqui Colocar aqui o carrinho Gente, de bebê Ai, gente Tô amando essa casa Agora a gente vai voltar A decorar lá embaixo Gente, o vídeo Tá ficando muito longo E eu vou ter que fazer A parte 2 Que ainda tem bastante coisa Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Tchau, tchau Beijo